Passados quatro meses, a nossa reportagem revisitou o local que Zilda Traubac, como ela faz questão de frisar o seu sobrenome, e seu fiel escodeiro João Calil sonharam e colocaram em pé. Antes de mostrar como ficou o espaço desde a nossa primeira visita, vamos então agora recontar um pouquinho, um pedacinho dessa história movida por sonho, civilidade e muita, mas muita iniciativa. Um cantinho para chamar de seu, ou melhor, para chamar de todos, esse pequeno oásis em meio ao concreto e asfalto fica na frente da casa da Zilda, bem ali na Avenida Sergipe, no Jardim do Bosque. O local, que já foi alvo de vandalismo, aos poucos vem se transformando num espaço agradável, de esporte, de cultura, de lazer. O sonho de transformar o local pouco utilizado na Matinha do Bosque em área de lazer, aconchegante, nasceu lá em 2018. Dois pneus velhos transformados em jardineira deram o pontapé inicial, naquela ideia que não saía da cabeça de Zilda. Outros tantos pneus vieram e junto com eles veio também o seu João, fiel escudeiro de Dona Zilda. Dona Zilda pensa, seu João executa. Nós devemos multiplicar, não destruir, né? Nós devemos multiplicar tudo o que tem aqui e multiplicar mais, né? Nosso desejo é ver isso aqui mais bonito, mais limpo, né? Pois é, seu João. Um espaço bonito, limpo, bem cuidado e agora bastante frequentado, né? É passado um tempo, estamos de volta aqui na Matinha do Bosque, onde funcionava aqui o sonho de uma pessoa que era o meu cantinho. É o sonho da Zilda, do seu João e de mais algumas pessoas que moram aqui. E agora virou um mundo encantado. Zilda, aqui passado esse tempo que estivemos aqui, agora você deu uma repaginada, ampliou o local, mais espaço, mais novidades, né? Você não para de inventar, né? Não, aqui realmente virou um mundo encantado. Com brinquedos assim, como a primeira vez que você esteve aqui, eu tinha uma geladeira de livro. Bateram na minha porta, me trouxeram mais uma geladeira. Aí eu pensei, o que fazer com essa geladeira? Transformei em geladeira de brinquedo. E para surpresa minha, está dando super certo também. Quantidade de brinquedos. Você tem uma prateleira agora. É, que eu tive que fazer uma prateleira para dar conta de espaço. Depois da geladeira, eu ganhei o escorregador e ganhei esse balanço. Esse escorregador aí teve uma polêmica, porque criança pode cair, rolar, aquelas coisas. Então, a princípio, eu coloquei só dois paletes por segurança das crianças, porque limitava o espaço. Mas comecei a pensar, bom, se eu coloquei dois paletes, por que não colocar em tudo? Aí comecei a batalhar os paletes. Consegui. São 56 metros quadrados de paletes. Uma cerca de segurança aí. Colocado para a segurança das crianças, né? Depois do palete, eu pensei, vou fazer uma coisa bem lúdica aqui, que a criança vai brincar, mas não vai sair do lugar. Fui, batalhei, consegui duas bicicletas. Eu mesmo reformei, eu mesmo pintei. Aí, seu João colocou no lugar, porque elas são cimentadas. Criança vem, pedala, pedala, pedala. O que é mais interessante nisso é ver a felicidade das crianças quando elas vêm aqui, né? Nossa, a hora que eles chegam aqui, eles correm. Eles chegam ali no portão, arrancam o sapato e já entram, porque contato com a terra, difícil eles terem com areia, né? Então, eles ficam encantados e chamam a atenção para o pai. Olha aqui, era pneu, olha aqui, é agora. Então, é muito gostoso. Aí que vem o nome, então. É, o Mundo Encantado. E o seu mundo particular também, né, Zio? Olha, eu vou falar a verdade para você. Se não fosse, durante esse ano e meio de pandemia, se não fosse daqui, talvez eu estivesse agora fazendo terapia, fazendo alguma outra coisa. Então, isso aqui foi a sua terapia? Foi a minha terapia. Preocupação? Verdade. Eu passo assim, o dia que nós pintamos todo esse palete, num dia só. Nós começamos às oito da manhã e terminamos às sete e meia da noite, em quatro pessoas. Bem, falamos sobre o Sr. João, vamos então conversar com ele, né, Sr. João? A Isilta está contando que ela projeta alguma coisa aí, dá um grito e você corre atrás fazendo, é isso? Se a gente puder fazer, a gente ajuda, né? Pode fazer, porque a gente não tem outro serviço para trabalhar, então a gente ajuda nas horas vagas, né? Então a gente trabalha particular e também ajuda aqui na pracinha, aqui também, no Terno Encantado. Como é que o senhor se sente quando vê as pessoas frequentarem aqui? Ah, fico muito contente, né? As crianças, tudo alegre, contente, aqui brincando, né? Os pais também olhando, os avós também estão juntos, né? Observando todas as crianças. Nós fizemos essa cerca aí para poder acolher as crianças, não descer no barranco, né? Proteger as crianças, né? Então é uma segurança para as crianças também, né? Então tudo que a gente puder fazer aqui para o conforto das crianças, a gente faz, né? Parabéns pela iniciativa aí. Obrigado. Quero agradecer a todos que colaboraram de uma forma material, doando material, doando trabalho, que muita gente também veio ajudar em algumas atividades aqui. Então eu quero agradecer a todos, ao governo municipal pelo espaço, e pedir a Deus que me dê saúde, porque a ideia agora é descer. Descer a escada e dar continuidade lá para... Mas não seria mais para criança, seria para adolescente. Fazer um espaço para adolescente. E quem tem um sonho, acredite nele e vai atrás, que vale a pena. Cada criança que entra aqui, sorri e fala assim, que lindo é um troféu que a gente ganha. E vale a pena. Tudo vale a pena quando a gente tem amor, quando a gente faz com amor. Tem hora que a gente fica meio injuriado, porque a coisa às vezes não anda como a gente quer. Mas no geral, eu vou te falar, é compensador ver a alegria da criança, ver o pai e a mãe trazer a criança aqui, fazer comentários sobre o espaço, sobre tudo o que foi feito aqui. E a dona Isilda é assim, movida a sonho, disposição de colocar a mão na massa. E olha só, quando ela quer, sai de baixa, hein? A gente fala em sonho, existem aqueles possíveis e os impossíveis. Mas eu sou da opinião assim, o meu sonho, ele pode ser para muitas pessoas, impossível. Mas para mim ele sempre é possível, porque eu vou atrás, eu vou à luta. Eu batalhei muito para começar aqui dentro com a academia. Eu fui muito atrás, eu perturbei muito o pessoal. Porque quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu não dou sossego. E aí, isso aqui que vocês estão vendo, são dois anos de luta, dois anos de vitórias.